Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue teu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai Ter que suar Se a veste não Obrigado Não dá fé, não tem fé de cabeça Não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo Não tem dó no peito Não tem nem talvez Defeito que você me fez desapareça Desça e desapareça Desça e desapareça Não tem dó no peito Não tem jeito Não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem pé, não tem cabeça Não dá pé, não dá direito Não foi nada Eu não fiz nada Disse você fez um Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Bicho de... Não se admire se um dia Um beija-flor invadi A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu que mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade de você Sentia você se lembrar Daquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto bem do meu ser Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Aquilo abono correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de cheiro Ai que saudade sem fim Tchau 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 Essa homenagem que eu fiz Ao saudoso imortal Luiz Gonzaga Tchau 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 Tchau